Oi, oi, oi! Aqui é o CamasBruce e nós vamos jogar Subnautica. Dei um update 38.227 de setembro. Mudou o jogo todo. O que eu tive que fazer? Vim nos meus jogos, apaguei um que estava escrito assim 7 horas. E agora eu voltei a jogar e já faz 9 horas. Não, já faz 9 horas. Eu tinha 7 horas de jogo, estava bem avançado. Só que deu esse update e mudou o negócio todo. E aí eu peguei e deletei o de 7 horas. Fui lá e tum, deletei. Eu estou até afim de deletar esse aqui, porque eu comecei só para ver e mudou muita coisa. Então agora mudou realmente. Chamei o negócio. Então tá, vou só mostrar até que ponto eu cheguei e a gente vai fazer um gameplay. Nem que eu acelere o gameplay até chegar no ponto que eu estou. Tá diferente. Tá muito... Não sei te explicar, mas o gráfico mudou um pouco, os loads mudou. Então tá mais completo. O jogo realmente tá ficando diferente. Vale a pena deletar. Eu ainda não vi cama, ainda não vi carregador de bateria. Eu ainda não vi as novas criaturas. Então vai ter monstro novo, coisa nova, base nova. Eu, no começo do jogo, não sabe fazer quase nada. Antigamente você tinha as bases todas, você tinha tudo para começar a fazer. Agora você só tem um corredor. Você não tem aquela sala redonda, né? Então mudou muita coisa. Então tá, eu dei uma jogadinha. Na verdade, 7 para 9, 2 horas. Agora o save, ele não tira o... Não reseta o tempo. O tempo vai somando, né? Agora, igual, eu tava com 7 horas, eu tô com 9 horas. Quer dizer que... Eu joguei 9 horas? Não. Quer dizer que eu joguei 7 horas de unload, apaguei. Já joguei muito mais que 7 horas. Joguei uns 40 horas de jogo. Ou mais. Dá até pra ver depois lá no Steam. Mostra quanto tempo que eu já joguei. Mas ele agora parece que tá somando as horas que você joga em todos os saves. Mesmo que você delete o save, ele continua somando. Então eu não sei quanto que eu gastei naquele jogo. Que é muito mais interessante, né? Saber quanto que você gastou naquele save. Pra chegar naquele... Onde você tá. Então tá, galera. Tá aí. Subnautica. Terminando de download. Olha lá. Carregou o mundo. Carregou tudo. Já carregou a aurora. 8 segundos. Botando as placas, ó. World Titles. As placas do mundo. Do mapa, né? Muito bem. É... Ó, o ponto que eu tô é que eu fui na ilha e voltei. Já consegui pegar as comidas e... Peixe. Já construí tudo aqui. E tem um corredor. Só isso. É esse corredor tortinho aqui. Ah, e plantei lá fora. E aqui sai lá pra cima. Opa. Tá dando load alguma coisa aqui. É, aqui sai pra fora. Ó, tem coisa nova aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é novidade pra mim. Peguei lá e... Ó. Plantei aqui. Mas ainda não cresceu? Ah, cresceu. É, é isso aqui, ó. Só um corredor. Aí, plantei aqui em cima. E foi isso que eu fiz. E provavelmente o próximo que eu fizer vai ser igualzinho. É... Aí lá na ilha eu... Lá na ilha... A ilha fica naquela nuvem ali, né? Ou perto daquela nuvem, ou mais ou menos ali. Lá na ilha... Também mudou tudo lá na ilha. O jeito de procurar as coisas. Tudo mudou. Impressionante. Como é que eles mudaram o jogo completamente. Ah, o Aurora mudou também. Lá dentro tá totalmente diferente. Ainda não fui. Ainda não vi. Só sei que tem... Tem mudança lá. É... Lembra que essa fruta era maravilhosa? Agora ela é uma bosta. Ela é 5, 3. Não, não é que é uma bosta não. Ela é mais equilibradinha. É mais interessante comer mesmo. É... É isso aqui. Então tá. Eu vou deletar esse save. Nós vamos começar de novo. O pior que é esse início é o mais besta, né? Que é fazer faca. Fazer o... O Elder. Fazer esse negócio aqui. Que foi osso. O Crash Powder foi difícil. Eu tive que pegar... 4 peixes pra poder fazer. Imagina. Eu pegava 1. Sempre era assim. Por isso que eu acho que vale a pena começar do 0, né? Eu vou deixar esse save. Eu vou deixar esse save do jeito que tá aqui. Opa. Ah, já tá lotado. Aquele ali que tá vazio. Quase nada. Já botei trem lá. Aí, ó. Ai, ai. Subnautica. Muito legal. Um dos melhores jogos pra mim. Vamos lá. Tô com dó de deletar esse save. Não vou deletar, não. Tá muito caprichadinho. Eu saí, engraçado. Olha só esse save. Até bom que a gente vê o próximo. Opa. Ó. Eu saí no... No fundo da nave, ó. Eu tô do lado de um trem que fica jogando o trem pra cima aqui. Aonde que a gente costuma nascer é lá na frente, ó. Lá naquele lugar lá, ó. Lá naquela água, lá. Então, vão ver, hein. Eu vou download num outro... Vamos começar um novo jogo. E eu volto com vocês quando começar a falar. Ah, e a introdução também melhorou. Então, falou, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olha lá a diferença, ó. Agora já não começa. Ele deixa prontinho e fala assim, ó. Aperte o botão pra começar. Antes não tinha esse aperto esse botão pra começar. E olha a água que tava com defeito. Aí, ó. Nessa hora já tinha água no pé. Eles consertaram. Agora tá sem água no pé. Muito bem. Agora tá filé. O gráfico tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá fino o negócio. Então, vamos ver onde que a gente vai começar. E agora subnáutica ao seu... Ao seu melhor jeito. Vamos lá, hein. Uhum. Perfeitamente. O som tá nítido. Tá tudo funcionando. Vai me entregar. Me entregou. Pegou ali. Opa. Pronto. Muito bem. Ah, agora tem jeito de fazer extintor. Ó, ia apertar ali. Por emergency. Emergency mode. Uhum. Muito bem. É, com certeza. Eu vou familiarizar aqui. Pode ter mudado tudo. Aqui, ó. A roupa. Tal. Survival 101. Construir, ó. Então, primeira coisa. Administrar um Force Aid Kit Record. Surve... Tá aqui, ó. Tá aqui o que tem que fazer. Muito bem. Então, vamos lá. Vambora. Guarda aqui. Excelente. Muito bem. Excelente mesmo. Por enquanto, tá tudo igual. Então, o negócio é... A ideia é... Sobreviver... Oh, do lado do negócio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Melhor impossível. Primeira... Primeira já vai... Ih, tem com um negócio de ar ali. Maravilhoso. Perdi o primeiro. Peguei o segundo. Ah, não. Vou ter que fazer o ar primeiro. Vou ter que fazer o ar antes. Vou ter que criar coragem. Gente, eu não tenho um. Aqui, ó. Opa. Primeiro. Eu quero umas partes Olha o que vai acontecer Quando eu pegar o Creeper O Creeper É muito bem feito Olha ali do ladinho Agora tá bem interessante Aê Aê Eu sei Eu saí na maior prainha Não tô no pé do negócio A outra minha Uma prainha Opa Opa Vambora Vambora Isto Preciso de Cobre Correndo Não vai dar pra fazer bosta nenhuma Porque eu não peguei cobre Mas pelo menos o tanque É fundamental aqui Preciso de mais um Preciso de Aqui E aqui Muito bem Tanque Vambora Vamos voltar lá 75 Agora nós vamos lá pegar o O negócio Eu sei Ó Jogou as bombinhas Ai 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 Muito bem Cobre 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 ficou diferente também Vou tomar uma linhada Aqui Desse bicho Vamos lá Deu certo Cobre Eu tinha que pegar Prata ali embaixo Agora Eu tinha que ter conseguido Achar uma pratinha Sal Ai 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 Eu tô sem a A pulseira Sem a pulseira Sem a Um pé de pato Aham Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Seis Três Ficar com Ó Até a tosse Tá melhor Pega o Piper 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 Que isso Pega o Piper Pega 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 Ah inventor full Filho da mãe Não tem Então cadê o Cadê minha nave Olha ela aqui Muito bem Cobre Ah não peguei Não peguei E tô com Tô com o trem ali Vamos lá Um dois Ah não pega Não pega que tá com inventor full Bobeira minha Vamos lá É Então tá Primeira coisa que você vai fazer aqui Silicone 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 Agora Pé de pato e faca Então faca Pé de pato Muito bem Agora é Tinha 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 E a gente precisa de bateria Pra isso eu preciso de O Shogun Shogun Melos Vamos no Shogun Melos Um dois Tá bom demais Um Três Quatro Pronto Cadê você Aqui Ah o barulhinho é me avisando que tem a A primeira coisa do meu objetivo ali Vamos lá Aqui Vem cá faz o scanner Perfeitamente Tô filé agora Tô super filé Tira esse barulho dos ouvidos daqui Não precisa nem administrar ou vamos? Vamos administrar Vamos administrar Esse aqui é o número dois Esse aqui é o número um Esse aqui não precisa Não precisa Não precisa Aham Opa Muito bem Vidro ainda não O que que eu preciso? Vamos concentrar Magnésio Então eu preciso de mais sal E o E o Bicho que explode Muito bem Opa não Não volta lá Volta lá E outra coisa que eu preciso é Prata Duas pratas Uma prata Ah eu preciso comer Então já vamos Cozinhar o cara Não Vamos fazer a água desse aqui Ah eu não vou curar esse cara não Vamos só cozinhar ele aqui Sai Come esse cara aqui Bebe essa água aqui Podia comer mais Tem um tempo Preciso de mais dois Vamos lá Tira aqui Pra ganhar espaço no inventário Pra ir lá buscar mais coisa Vamos lá hein É Deve tá a noite Não vai rolar buscar mais nada A noite não é Aí ó Night time approach Podia Pega aqui a água Aqui Aqui Nada né Não vou ficar riscando não Vou cortar aqui E eu volto com as seis de manhã Eu vou só fazer Dois potinhos d'água Aqui ó E eu volto com as seis de manhã 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 Vamos lá. Vamos lá.